O Pai Eterno, Inepável, Deus Impalível, Triador do Universo, das Culminâncias do Teu Reino, do Trono do Teu Poder, do Alto do Pai, Teus Olhos Teníveis, Tudo Descobrem, Tudo Bem, Abençoem Teus Filhos, Com Saúde, Luz e Justiça, Que Tua e Toda Glória, O De Todo Sim, O Cai, Que O Caso De Controle, Meio Dia Em Brasovia, Pânico, 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 Vai Começar Mais Uma Dosqueira, É O Pânico, Puxa A Descada e Abra A Torneira, Vem Fazer Cocô, Quem For Menino, Tira O Sapato e Vai Sentando Bem No Chão, Se For Menina, Fica Pelada e Penta No Colchão, Pânicozinho, 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 Vai Começar O Pânicozão, Tira a mãozinha da maçateta e Pega o meu rendão, Tão, 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 Tão! Jesus é pai, Jesus é pai, não é padrasto, foi onde Júlia perdeu as botas e falou, vou voltar a pé, pra ser você buscar as botas em Itaquá. Como é que se faz para ir para Itaquá? Ai, é um rolê, é um rolê, é um rolê, um trem e três metrôs. E o trem tá bom, que é uma metrô, o metrô tá dando uma traseira do outro, colidinho, tá uma beleza. Tá, tem 20km de linha e os caras conseguem ir. É um rolê, você agora, você falou tudo. É um rolê. É um rolê. Cíntia, muito obrigado por ter vindo, tá bom? Eu que agradeço. Valeu, Cíntia Alves Souza aqui, a nossa Robert de hoje. Palavras de otimismo com o Bebe Gigante. É, deixa de ser mal educado, tem uma camiseta semelhante. Esse é o famoso 16 sonelais. Boa tarde, rapaziada, vamos nessa. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. É isso aí, gordinho. Couve, convida, convida, quem você convidou, convida, convida. Conte, João Dias. Muito bem, hoje aqui no Pânico nós vamos falar de Fórmula 1. Tá começando a temporada nova, não é? A parte europeia, né? Então a equipe da Jovem Pânico de Fórmula 1 tem o José, o Karsug, o Felipe Mota e o Christian Fittipaldi. Só os feras, só os feras. Os caras conhecem pouco, né? Nada. Nós vamos falar aqui da Fórmula 1 que está muito disputada e dos brasileiros que não ganham mais porcaria nenhuma. Nada, não dando no rabo da vaca. Exatamente. Eu tenho. Piadas de trouxas. Se você é um trouxa, você vai sorrir. Ouça. Começa agora, piadinhas de trouxa para trouxas. O gaúcho não achava o seu carro no estacionamento. É véia, é véia. Não vou nem falar, não sei nem falar o resto. O carro é o cadete, é. Não sei. Ah, agora você viu porque a... É véia, é véia. Terminamos aqui piadas de trouxa. As mulheres da leite Vou fazer o mil que chegue Elas são tão belas Vou comer suas panelas O solfite é malar Já está na hora Já está na hora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Muito bem, meus queridos. Vamos trabalhar hoje? Bora, bora Hoje só mestre, hein? Só mestre Só professor Exatamente Porque nós estamos recebendo aqui A equipe Jovem Pan Na Fórmula 1 E olha que time fraquinho Fraquinho, hein? José, Cláudio Karsugi, Felipe Mota e Christian Futebol Estamos sem equipe na Fórmula 1, hein? Fala, Théo Só gente fraca Beleza? Tudo bem, gente? Tudo tranquilo Beleza? Tranquilo ou não? Tudo em paz? Tudo em ordem? Tudo jóia? Tudo bem O José é o cara que transmite É o único cara que consegue transmitir Fórmula 1 aqui Aí ele vai transmitir Fórmula Indy Aí ele transmite Fórmula Fórmula O cara que transmite todas as formas Se tiver a fórmula de bicicleta Ele também Exatamente O Karsugi O Karsugi que é o mestre Tudo bom, Karsugi? Karsugi sabe pouco, hein? Muito obrigado pelo convite Sabe que é um prazer estar aqui com vocês É um momento de Absolutamente satisfatório De descontração Exatamente 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 O cara que sabe muito Ele tem que vir aqui pra dar uma equilibrada Perder um pouco de inteligência É claro, Karsugi O Christian que tava acompanhando no Twitter dele Ele quase não chegou aqui pra transmitir a Cadu o trânsito? Não, ele tava em Miami Ele chegou no aeroporto Corrido Na última corrida Não, isso foi na última corrida Porém, eu não tava atrasado Pros meus compromissos com a Jovem Pan Mas você chegou em cima da hora Cheguei em cima da hora da classificação Exatamente Você tava lá fazendo corrida de bicicleta em Miami, é isso? Fazendo corrida de bicicleta Fazendo corrida de patinete Patinete? É, patinete Ele tá agora forte no patinete Ele tá agora forte no patinete Ele tá agora forte no patinete Competições sérias É, ex-games E nós temos o mais folgado de todos que é o Felipe Mota Que sempre viaja na first class da Suíça Verdade, verdade Adoro É de uma elegância quando ele chega É de um garbo, né? Se ele chega no autódromo Até queria mandar um abraço pro Arturo da Suíça Que nos permite grandes viagens A primeira classe da Suíça Como é que você conseguiu essa moleza? De Jovem Pan Jovem Pan é realmente a bandeira do automobilismo no jornalismo aqui no Brasil A parceria Jovem Pan AM com a Suíça desde 2009 Sério? É É um dos cotistas da Fórmula 1 Então, mas a exigência da first class é sua ou é uma gentileza dessa companhia tão famosa? Não, na verdade foi, principalmente a parte asiática Ela é muito complicada de viagens Existem viagens de São Paulo até Austrália Com a Suíça levava 60 horas Putz Se você fosse de econômica, você chega lá torto Não, você não chega, né? 60 horas de econômica, você não chega Então, em função disso, foi feita essa parceria A Europa não é a temporada inteira de first class Como você gosta de dizer, cara O Telespack Não, mas é só viagem de primeira, fô Não, ou business Também tem Pô, econômica nunca Não, business Vai de econômica na delta Você viu É um, já é um Ou é business ou é primeira classe É, exatamente Sério? Acontece às vezes de você mudar a passagem Precisou mudar para uma cobertura X Depois do GP de Mônaco, vamos fazer a final da Champions League, por exemplo E daí precisa fazer uma mudança de última hora aí É em função da disponibilidade Mas aí é voo de meia hora Exatamente Aí vai de executivo Não, não, não Às vezes se precisar fazer um amistoso da seleção Brasil-Zurique E depois ir para Londres Última semana teve essa sacada Aí se não tiver vai de econômica paciência Quantos pontos você tem na cartão fidelidade? Ah, eu não... Bastante Que nem aquele filme do George Clooney Do... Do... Tem um telefone específico para jovem Porque quando a gente liga já responde pelo nome É... Mais... 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 Mais trezentas, quatrocentas mil Porque toda prova você está lá Toda corrida Toda corrida você está Exatamente Diz que ele chega O Barry Eckertson recebe ele na porta do autódromo Agora, Felipe, por exemplo Você falou que a tua viagem para a Austrália são sessenta horas Porque você vai pela Europa? Exatamente Com a Suíça a gente faz Zurique Zurique-Bancoque E daí a gente emite essa passagem avulsa Bangkok-Melbourne Ou pela Quantas Ou pela Tire Lines Existem outras opções Aqui pela Aerolíneas Argentinas Que são voos mais curtos São voos bons Mas como a gente tem esse acordo Opa, perdão Como a gente tem esse acordo A gente faz a temporada inteira de Suíça Muito bem É o nosso homem que viaja O que é isso, hein? Categoria da Pan, meu Exatamente Aliás, fazendo até o merchandising da Suíça Não, o merchandising não Não, aí não Você quer pegar aeromol Um terço Um terço Não, não Aí nós viajamos de econômica Ela comprando Um terço Um terço do grid faz Porque reside na O Cristian, quando competiu Se não me engano, morou muito na Suíça Cristian J O que é? A Cristian J O que é câncer? Muita gente mora em Mônaco Ou na Suíça Até pelos impostos E eles usam esses Nice E Zurique como base Pra fazer a temporada inteira Saudentinho mora na Aí os caras guardam um quarto em Mônaco Fala que mora em Mônaco Pra não pagar imposto É, exatamente O cara que não aparece O Diego já me falou Só acender a luz Acende a luz à noite Apaga Só pra dar um tomé Cristian, você que é um cidadão De Mônaco É Você que é um cara Que habita É um outro padrão Quantos milhões de dólares Você precisa ter na Pode trocar um microfone com ele lá Por favor Sim Não, tira daí Tira daqui Porque esse microfone tá meio bichado Meu porra Esse microfone do Pânico tá bichado Daqui a pouquinho a gente vai Não, agora não Depois a gente troca Só vai fazer muito barulho Quanto o cara precisa ter no banco Pra morar em Mônaco Ser cidadão Você sabe que eu não Eu nunca fui cidadão de Mônaco Não, não, é sério Como não Mas eu sei que você precisa ter uma Uma quantia mínima Você precisa abrir uma conta bancária E ter X Eu não tenho ideia quanto é que é Mas precisa ter uma conta bancária em Mônaco E precisa ter uma quantia mínima Pra você ser considerado cidadão de Mônaco Vamos conversar com um europeu aqui Que tem muito mais É outro padrão Nós europeus, né Você não é o vermelho Não é Carso Guialma Outra Quanto precisa ter no banco Pra Porque os pilotos Os pilotos moram em Mônaco, né Porque pelo imposto de renda É isso? É, exato Inclusive você vê, por exemplo O caso do Schumacher Ele preferiu a Suíça Por uma outra razão fiscal É que na Suíça Não tem a profissão de piloto Então ele figura Como desempregado Figurando como desempregado O Estado põe uma taxa Com uma taxa mínima Então ele pagava, sei lá Vinte mil francos Suíços por ano De imposto de renda Que beleza Em Mônaco Pelo que eu sei O mínimo Seriam Trezentos mil dólares Você precisa ter uma conta De trezentos mil dólares Pra poder Coitados Assim Aliás, Mônaco É um lugar Onde eu me sinto miserável Porque Mas é mesmo que você chegue lá Uma vez eu cheguei lá Com uma alfa O último tipo Eu tinha acabado de sair Um belíssimo carro Aí fui tomar um chá Lá no hotel Ao lado do cassino E quando eu fui estacionar O cara me olhou assim Sabe E também os carros que tinham lá Era Ferrari Porsche Porsche Põe a Ita Em qualquer lugar Não dá pra brincar ali Ali não dá pra brincar Não Realmente não Mas aliás Eu acho o dinheiro Jogado fora Porque você fica em Nice Você gasta muito menos E em doze minutos de trem Você chega no centro De Mônaco Não tem a moração De estacionamento Nem nada É muito mais Emílio Você fica no Sofitel Por exemplo Em Nice Na Avenida Que é um belíssimo hotel Tem piscina ali em cima E você gasta A terceira parte Do que você gastaria No principado Até fazendo o contrafonto Da Suíza Esse é um GP Que a gente não precisa Se hospedar num pulgueiro Porque não tem como Não tem como No caso a gente Fica na casa do príncipe Fala com o Bola Tem esquema lá Tem Manton Que é o outro lado Nisso fica pra esquerda Manton fica pra direita Uma boa Que fica mais Hotel é tudo muito caro Você tem que se virar Você não consegue um barquinho Pra ficar não Não dá Pega um barquinho E é perto do Centro P também Que tem belíssimo Esse vai ser agora O GP da É o próximo É o próximo Sem ser esse do Mimo O outro E é o mais legal Carçug Esse que é É o GP mais bacana Que tem É o de Mona Esportivamente não Porque em determinadas situações A solução da corrida Já tá definida Eu sempre me lembro Aquele ano Do Mansell Que tem um carro O voador Ele teve que parar Porque furou um pneu Voltou O carro dele era muito melhor Que o carro do Senna Mas não conseguiu passar Ele quase passava por cima Exato Então esportivamente Não tem muita graça Agora Não tem porque você nunca guiou lá Carçug Não tem porque ele nunca acelerou lá Eu concordo por um lado Andei a 50 por hora Com o carro Não Você classificar lá em Mônaco É algo bem interessante E principalmente Você dar uma volta Sem encostar em nenhum guarda-reio É algo mais interessante ainda Que quando comentaram comigo A primeira vez Eu falei Vocês devem estar ficando loucos Da cabeça Mas realmente Quando eu fui lá na pista Eu O primeiro ano que eu corri lá Eu cheguei a bater Três vezes no guarda-reio Durante a corrida Bater Encostar Não acondicionada no carro Essa corrida Que você acabou de comentar Do Mansell Foi a minha estrela Em Mônaco E eu terminei Essa corrida em oitavo Ó Agora De qualquer forma Também tem casos Eu me lembro Uma das primeiras vezes O Senna ainda corria Com o Lotus Ele fez um belo tempo Aí o Colin Chopper Falou pra ele Volta e fica andando Para impedir que outros Fizessem o tempo Só pra atrapalhar Exato Tanto que o Lauda No fim do treino Falou Escuta Esse garoto Tem que entender Que as coisas São diferentes Então esportivamente Por exemplo Eu gosto muito mais Spa De Nürburgring E com o circuito Os caras reclamavam muito Do Senna Disso aí Do jeito que ele pilotava Da agressividade dele Não Mas no começo Claro Ele não tinha esse background Essa experiência Mas depois Era absolutamente Mas todo piloto é assim Quando começa Eu acho que sim O Cristian pode dizer melhor Todo vencedor Todo vencedor Todo vencedor Não é um bonzinho Não é bem visto Todo piloto vencedor É um piloto Que não é bonzinho Tem que ser Na Fórmula 1 Tem que ser meio canalha Tem Não vou dizer que seja um canalha Canalha sim Só com um canalhinha Um canalhinha O Schumacher é canalha? O Schumacher Schumacher dava na porta Sério? Muito caro Eu achei ele simpático Você pega Você pega por exemplo O Nelson Piquet O próprio Senna Por exemplo O Nelson Piquet Se fosse hoje Naquela época Falavam que era esperto Que escondia as coisas do Mansell Mas era mal caraca Mas era gênio Mas fosse hoje Então todo grande piloto Schumacher Senna Alonso Nelson Piquet Prost Não é Não é Fluxo e cheiro Entendeu? Tem que ser individualista O bonzinho não fica Não vai Jogar sujo Jogar sujo É tem que ser individualista Boa Individualista Rubinho é o amor É isso Crisian Vamos perguntar para o piloto Sempre é bom ter um piloto Ele pode falar Ele tira dúvida Não Vocês estão falando bobagem Que vocês nunca estiveram lá Ele sentou e dirigiu Se ele é bom Outro padrão Se ele for bom Ele é um cara Na outra parede Quando ele fala isso É porque é Exatamente Eu acho que você tem que ser Egoísta Individualista Para você conseguir ter Um certo diferencial Em relação aos outros pilotos Mas Também existe uma maneira Mais tradicional Mais limpa De você conseguir conquistar Os seus resultados Você precisa ter um pouco Dos dois Eu não vou ao extremo Que o Theo acabou De Meio que mencionar agora Mas eu acho que Um pouco individualista Egoísta Você também tem que ser Nossa que horror Só pensou em você Na resposta O Karsugi é do tempo Que o cara fumava No cockpit Não é Karsugi Você Quantos anos você tem De experiência na Na Eu acompanho a Fórmula 1 Desde que começou O campeonato mundial 13 de maio de 50 Em Silvestre 13 de maio de 50 Em Silvestre Em 1950 Começou a Fórmula 1 Em 49 Começou o mundial De motociclismo Que tem até hoje E o ano seguinte Começou o mundial De Fórmula 1 Então você acompanhou Todas as Não era para buscar Eu era um homem Levado pela mão De meu pai Eu acompanhei também Muitas corridas Antes da guerra Mas aí não tem Um julgamento Profissional A gente tem Dois tipos De Fórmula 1 Quando começou Que é o mais romântico Que era Eu não sei nem Se era melhor Ou se hoje em dia Era mais divertido Pelo menos No relacionamento Dos meios de imprensa Eu sempre conto Uma historinha Em 75 Eu estava Na África do Sul Com o Barão Para o grande prêmio Da África do Sul E nós ficamos Na Kiela Mirhante Que era onde Ficavam todos os pilotos E como a nossa passagem Só tinha Na segunda-feira E lá a corrida Ainda era no sábado Aquela ideia Anglo-Saxônica Aqui domingo É dia do repouso Toda coisa Domingo Eu tinha lá O que fazer O Wilson levantava À tarde Para a rua Eu levantei Umas nove horas Tomei café E fui para a piscina E dez minutos Depois apareceu O Rigazzone Sentou ao meu lado Eu já conhecia Ficavam batendo papo Uma coisa de técnica Naquele momento Se falava Que a Ferrari Estava estudando Um novo carro Sem diferencial E aí ficavam conversando Depois acabou a parte técnica Ficavam conversando Da Suíça Eu conhecia Que eu conhecia A oficina dele Pelo caminho Que vai para o lugar Onde eu vou sempre Enfim Ficavam umas quatro horas Batendo papo Agora imagina hoje Eu sou muito mais amigo Do Massa Do que era amigo Do Rigazzone Imagina eu ficar Conversando com ele Depois de uma corrida Na piscina Depois de cinco minutos Eu chego Correndo e levo ele embora É o assessor É o assessor De imprensa Da Ferrari E seria isso Com qualquer outro Mas isso é por que? Por causa do patrocínio As marcas entraram Por causa do patrocínio O patrocínio tomou conta Por causa do receio De que o piloto Possa lhe ver alguma coisa Imagina Digamos Ele é patrocinado Por uma marca X De óleo E diz Não, mas aquele outro É melhor Fala uma bobaia Falando com um amigo Ele pode perfeitamente dizer Porque sabe que morre aí Não vai adiante Mas O assessor de imprensa Sempre tem esse receio Então Menos fala Melhora O Regazzoni morreu também De batida Cláudio Regazzoni Clay Clay Regazzoni Lá na Suíça Eles falavam Clay Clay Regazzoni Jean-Claudio Regazzoni Regazzoni O cara é bom, né? Esse era Esses caras eram bons Esses caras eram muito loucos Naquela época Era um papo extremamente agradável O Emerson falava Que de cada temporada Você perdia três companheiros É verdade Que doideira, né? Sério? É cada temporada Que na primeira A gente acabou morrendo Num acidente De rua De estrada Não tinha nada que ver Ele teve um acidente Que eu deixou paraplégico Mas não morreu na Fórmula 1 Morreu depois Num acidente Recentemente Uns sete anos Por aí Muito bem Bola Você que gosta de automobilismo Eu não entendo absolutamente nada Eu gosto Não, aqui temos Eu queria saber dos mestres Hoje em dia Quem que perde o posto primeiro O Massa ou o Senna? O Massa Você acha que o Massa roda antes? Eu acho que o Massa não chega no final do ano Será? Eu acho que não chega no final do ano Ai, que horror Aliás, já temos um bolão Em qual corrida o Massa vai ser mandado embora Mas é quem fica no lugar dele? Ah, tem um monte de nome Estão falando, por exemplo No Adrian Sutil Correu ano passado Estão falando no Paul de Resta Que está correndo Hoje na Força Índia Fala-se no Sérgio Pérez Que está na Sauber Quer dizer, nome tem uma Fala até no Jerome D'Ambrosio Que é um outro piloto É um pessoal mais jovem Mas eu Teve um no site da Ferrari A gente estava comentando No site da Ferrari Essa semana Eles colocaram um comparativo A Ferrari colocou um comparativo Entre ele e o Alonso Mostrando um gráfico Que a cada ano Ele está mais distante Está pior Quer dizer Na sua empresa Não ia fazer isso Se você estivesse bem, né? Porra, Théo Então, Théo José Dizendo que Massa Não comerá castanho Atenção, internet Não, barreu Atenção Eu tenho uma posição Diferente Na equipe sou o único Que tem essa posição Eu aposto Que Massa Fica até o fim do ano E por uma razão Absolutamente clara E financeira Hoje Fiat Brasil Representa Trinta por cento Do faturamento Da Fiat E representa Dez por cento Do faturamento De toda a holding Que inclui Todas as outras Diversas Empresas Não seria interessante Pela imagem Você mandar embora O Massa É suficiente Só por questão Financeira É suficiente Você mostrar Que ele realmente Tá muito atrás Do Alonso Então, o que que eles fizeram? Depois da primeira corrida Fizeram um carro novo Porque eles Bom, não se encontrou bem Então, daqui um carro novo Não deu Nenhuma diferença Aparece em volta e meia Essas comparações Do rendimento dele Com o Alonso O Alonso tem Sessenta e um pontos E é líder do campeonato Junto com o Fiat O Alonso tem dois Então, já aí uma comparação Mas eu não acredito Que mande embora Exatamente por isso E também pelo retrospecto Até agora A Ferrari Em toda a história Só mandou embora Dois pilotos Mandou embora A Capelli Já no começo Da temporada Quando se viu Que a grande esperança Que ele tinha levantado Pilotando a Marte Não se concretizou Na Ferrari Então, mandaram embora E o Prost E mandaram embora O Prost No fimzinho do campeonato Na penúltima coisa Ele desceu do carro Num grande prêmio E falou Mas quer guiar a Ferrari Então, olha Guiar essa Ferrari É como guiar um caminhão Claro que a gente Só Ferrari Não gostou Lógico Não gostou muito Mas o que que aconteceu Vou perguntar pro Cris O que aconteceu com o Massa Porque a imprensa A imprensa italiana Tá descendo a lenha Do cara De um jeito Tá Mas tá arregaçando Mas a última corrida O Alonso foi segunda Ele chegou em décimo Sei lá que quanta Tento Então, o cara não desaprende a correr Foi lá O acidente lá O que que aconteceu Todo mundo fala Depois da molada na cabeça É justamente isso Que você acabou de comentar Todo mundo fala Depois da famosa molada Que ele tomou na cabeça Ele virou outro piloto Eu Eu meio discordo Eu acho que o maior problema dele Hoje em dia Lá na Ferrari Chama-se Fernando Alonso O Fernando entrou dentro da Ferrari E conseguiu dominar Não só o lado da performance O lado dentro das pistas Mas também o lado fora das pistas Ele é um piloto extremamente forte E isso eu acho que acabou abatendo O Felipe bastante Quanto àquilo que você tinha comentado Desapreender a guiar A gente tem que lembrar que em 2008 O Felipe chegou a ser campeão do mundo Durante 30 segundos Ele quase foi campeão Durante 30 segundos Ele foi campeão do mundo Então Teria sido campeão Não fosse as falhas do boxe da Ferrari Em Singapura Não E também não fosse aquela quebra Que ele teve no grande prêmio Lá da Hungria Que ele estava liderando com folga E ele parou a 3, 4 voltas No final Agora erro de boxe Exatamente Mas Então Na minha cabeça É inadmissível Alguém Desapreender A guiar Eu acho que ele está Abalado Psicologicamente Psicologicamente De ver a cara de bosque Do Felipe Massa Todo mundo batendo palma E o Felipe Massa Não bate palma Aí o presidente da Ferrari Ele olha pra ele E ele começa a dar mó gara Não É verdade E tem um detalhe Essa O aniversário dele foi na Hungria A corrida domingo anterior Foi Hockenheim Quando teve a ordem da equipe Aquele Fernando Faster than you Que ele precisou abrir Foi a corrida seguinte Na quinta-feira Teve isso E é bem como Foi descrito Ele não está batendo palma Todo mundo fazendo festa E o cara só dá uma olhadinha Então a equipe trata ele De uma forma diferente Ele fica abalado Psicologicamente Mas isso não aconteceu Também na época de Rubinho E Schumacher Então Rubinho era fácil O Ferrari era inteira Pro Schumacher Era E o Rúper não chegou Andava em 18º Não, não Exatamente Eu acho que esse é um ponto Esse é um ponto O próprio Nelsinho Na Renault Quando estava com o Alonso O Nelsinho Não era tão distante Como agora não O Massa está sendo Bolinha Não teve um pódio O ano passado Nunca na Ferrari Aconteceu isso Um piloto ficar sem um pódio Durante uma temporada Ele não teve um pódio O ano passado O progresso do Alonso Porém foi mais sensível Na minha opinião E mais rápido Daquilo que foi no começo O progresso do Schumacher Eu tive o ano passado Alguns dias lá em Maranello Fazendo uma série de reportagens E senti a forma como rapidamente O Alonso ganhou a equipe Ganhou os mecânicos Ganhou os engenheiros Ganhou o restaurante Nós somos comendo várias vezes Lá no Montana Que é um restaurante Em que a dona do restaurante Trata tanto o Alonso Como o Felipe Como se fossem filhos dela E você sente Nos empregados Todos Esse carinho Que o Alonso conseguiu Ganhar Rapidamente Quer dizer Ele chegou na Ferrari Que o Massa era Anfangate Era um garoto Querido Porque estava lá Já uma porção de tempo Um pouco mais de um ano Ele reverteu a situação E além disso Ele começou a melhorar Tecnicamente Na própria Ferrari E que isso É indiscutível Hoje pra mim Ele é o melhor E o Felipe se abateu com isso O Felipe sentiu isso Mas é melhor Ele ganhava do Raikkonen Agora com Alonso Então Mas tudo bem Mas o cara tem que Pelo menos ficar ali Meio perto Porque o carro é igual Esse negócio Que um carro tem um Não falei Carro igual Porque a diferença É muito grande Cada um pode escolher Um setup Um acerto do carro Mas fora disso O carro basicamente é igual Mas é melhor Eu vejo diferente A situação do Massa Em relação ao Rubinho Porque o Rubinho Quando chegou na Ferrari O Schumacher já era o deus E ele nunca teve equipe pra ele O Massa Quando chegou Tinha o Schumacher O Schumacher saiu Chegou o Raikkonen Que é política zero Ele não tá nem aí Não fica fazendo Ele é um baita piloto Vai lá Acelera Acabou Então o Massa Era o dono do time No astral Na amizade Quando chegou o Alonso Ele voltou a não ser mais isso O dono do time Eu acho que isso é muito complicado De lidar Se a gente projetar isso mesmo Nas nossas profissões Imagina você tem uma posição Confortável Por qualquer motivo Chega um cara E você volta a ser o estagiário Entre aspas Eu acho que ele começou A administrar mal Isso É difícil Bem difícil Ele perdeu o prestígio Olha só que belíssimas informações Eu sei Mas aí é só ir na pista E meter o cano O cara é psicologia Meteu o cano Se você tem cabeça forte Se ele tivesse imprimido Tem que trabalhar o cara O cara tá mal Mete o cano Se você não tem a cabeça forte Ninguém gosta de mim aqui Eu não concordo com você Todo mundo se preocupa com isso Não pode ser O Bruno Senna vai ficar nessa mesma situação O companheiro dele ganhou a última corrida Ele nem acabou a corrida O Bruno não treina Quem treina é esse garoto Durante 15 provas São 20 De 20 ele vai fazer 15 E o Bruno fica lá assistindo Esse garoto ele é finlandês Já tem patrocínio dentro da equipe Como o Bruno também tem E o empresário dele é sócio do Frank Williams Então a situação do Bruno É muito complicada também Ah tá levando dinheiro Tá levando Mas dinheiro muita gente leva Entendeu? Então acho que Não sei não O ano que vem de repente Você tá bem Bem ótimo Você sempre tem um jornalista Que conhece Uruca Kifuri Uruca Kifuri Não, mas eu acho que é a realidade Os brasileiros não tem mais brasileiros Mas é a realidade Tá dando uma tristeza Mas é a realidade Porque se você ficou acostumado a assistir Uma emissora Que fica lá colocando clipe Vai pra cima dele, amigo Fica colocando clipe do Ayrton Senna Não, os caras não tomem meu pai Porque se você da audiência Foi terceiro lugar O último treino de classificação No sábado passado Perdeu do pica-pau E perdeu de não sei que mais quem Então o povo acha que Oh, vai chegar Porque é o Senna Não é, gente Lá na Fórmula 1 Você tem que chegar e acelerar Sabe, você tem É o que o Bruno Uma vez disse isso Numa única entrevista Que eu fiz com ele Ele falou assim O sobrenome ajuda Só até o momento Você entra dentro do carro Depois acabou E é verdade Se não acelerar O pastor Maldonado É uma sumidade, gente Não é O venezuelano lá Não é Não é, é um bom piloto Teve um domingo maravilhoso Que Deus olhou pra ele Mas ele não é uma sumidade Deus avisou E tá tomando um pau danado Do venezuelano Tá mesmo Muito bem Então O Telta Brava E com a questão Eu acho que a situação Do Bruno Senna Nesse momento É mais tranquila Do que do Marcos A pressão, né A pressão Eu vou tocar uma música Temos perguntas aí, Bola Deve ter muitas Várias Muitas perguntas Todo mundo gosta de Fórmula 1 Mas tá todo mundo assim Preocupado com os brasileiros, né Daqui a pouquinho A gente vai saber isso Porque nós estamos aqui Com os nossos Grandes companheiros Aqui da Jovem Pan E os mestres Verdade Falar o que? De Tel José Para, né Carçugui Felipe Mota E o Christian Fittipaldi Eles vão estar transmitindo Já no Domingo agora, né No outro Dia vinte e sete Dia vinte e sete Vai ter o GP de Mônaco E aí começa na quinta-feira É o único que começa Um dia antes Eles querem aproveitar Para promover o Principado Um dia a mais Então O treino começa na quinta Beleza Daqui a pouquinho A gente volta aqui Na Jovem Pan Muito bem, queridos Estamos de volta aqui Hoje recebendo a equipe Jovem Pan na Fórmula 1 Tá aqui o Tel José Esse grande narrador Melhor que ele Só o Galvão Eu acho Tá bom Galvão é muito melhor que você Obrigado Tá bom, obrigado Não, eu acho o Galvão Eu gosto do Galvão O Galvão tá perdendo a voz Ele tá falando assim Ele também já O Galvão já é um Como é que eu vou te falar É um senior 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 que fala É senior O Galvão é Paga a meia entrada Sim, já paga a meia entrada Mas é um cara Que transmite com Com emoção Ele é É um cara que consegue Fazer qualquer jogo Se transformar Muito mais Do que o jogo O Galvão é muito bom O nosso querido Luciano do Vale Que também é outro mestre Sem dúvida E Tel José Sim Não é? É outro patada São os três melhores Claudio Karsugi Não precisa de apresentação Não, não, zero Felipe Mota Sabe tudo E o Christian Fittipaldi Que também É outro padrão É outro Mas eu queria dar uma notícia aqui Uma notícia triste Pra quem gosta de música Acabamos de receber informação aqui Daquele site TMZ O site lá da Califórnia Que a cantora Dana Summer Morreu aos sessenta e três anos Na madrugada Desta quinta-feira Acontece A informação é do TMZ E segundo esse site A cantora tratava de uma Ela estava lutando contra o câncer Então faleceu a Dana Summer Na madrugada desta quinta-feira Deus eu tenho Informações aqui Eu tenho Mas vamos continuar o nosso papo aqui Que está muito bom Tem muitas perguntas Eu vou deixar a internet Ou no Twitter aí Pra... Sim, senhor Eu tenho uma pergunta Pois não Uma coisa Se o Schumacher Não vem perguntar bobo Não é não Eu sempre Porque eu assistia A época de Jack Villaneve O Kultar Era essa época que eu assistia E o Schumacher dominava essa época E agora Ele se aposentou e voltou E ele não aparece No pódio Eu nunca vejo Então ele não era tão bom assim O carro que era bom O que que acontece com o Schumacher Era azar Ele virou meio arrigão Ele está com setenta e oito Ele nunca deveria ter voltado O que que acontece Não está tão A idade se faz presente Em qualquer atividade do mundo Muito mais em piloto de corrida Você para Você perde um pouco os seus reflexos E quando você volta Você encontra uma outra geração De malucos Que deu a bandeirada Fazem tudo para chegar à frente E o companheiro de equipe dele é bom O Nico Rosberg O filho do Kek Então ele tem essa dificuldade Eu acho Que ele poderia ter ficado Com a Corina Gozando A merecida Aposentadoria Que burrada Aquele Schumacher fez Você acha que ele se arrepende Com a Corina Gozando Gozando Mas você acha que ele se arrepende Eu acho que Ele tentou Ele tentou voltar De moto Caiu Se arrebentou todo Eu vi aquele negócio dele Não era aquele Não soube parar no auge Aí Voltou de Fórmula 1 Mas nessa última corrida Você acha que foi erro dele Ou do Bruno Senna O acidente Inclusive Ele foi punido O que você ia falar Cris? Concordo com as palavras Sábias Do mestre Karsug Porém A gente Não Não pode esquecer Que proporcionalmente O carro que ele guiava Na Ferrari Quando ele praticamente Dominava o mundo Da Fórmula 1 Era bem superior Ao carro que ele guia Hoje em dia Na Mercedes Mas a idade Pra todo mundo Eu acho que vai chegando Vai pegando Eu faço uma imagem Vocês imaginem Se o Schumacher Tivesse abandonado as pistas Depois que ganhou O sétimo título mundial E dissesse Chega Ele saia no topo E todo mundo Ia ficar com aquela lembrança Claro Se não acaba É como o Senna O Senna morreu no auge Também Aí que se cria o mito Quando começa a parar Sem dúvida O descendente O pai do Demo Rio Por exemplo No fim Era objeto de brincadeira E tem uma questão Emílio Esse ano teve cinco corridas Nós tivemos cinco corridas Cinco vencedores diferentes Em pilotos E cinco equipes diferentes Tem uma molecada Muito abusada Então não tem mais aquela coisa Do Schumacher Num altar E todo mundo respeita Primeiro ele O Maldonado Botou o Alonso na grama Duas vezes Assim O Maldonado Então tem o Pérez Tem o de Resta Tem dez, doze caras Que como foi citado Pela Amanda Na época do Jack Era o Schumacher Um pessoal que reverenciava Ele tinha assim Um status muito alto Hoje em dia Se ele vacina Lá vem o velho É Olha o pedaço Mas isso daí Agora a gente chocou 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 Ele é o terceiro Mais bem pago Esportista do mundo Com um bilhão Então Por ano Eu queria perguntar Eu queria perguntar Isso pro Christian Que lá esteve E ganhou quase isso E é um cara que sabe Que tem isso Que mora em Mônaco Tal É outro padrão Ele vai fazer patinete Em Miami É rico né Ele não anda aqui Em Ibirapuera Ele vai dar em Miami Ele pega o jatinho dele E vai pra Miami E dá a volta e volta Deixa eu perguntar Nesse negócio do Schumacher Você Piloto Tal Você acha que ele voltou Pela grana Ou pela vaidade Pelo ego O que que levou O que que você acha Que levou o Schumacher A voltar a correr Com certeza Pelo dinheiro Não foi É óbvio Que hoje em dia Ele é muito bem pago Mas como o teu Acabou de comentar Que diferença que faz Se você tem Um bilhão e cinquenta milhões Ou um bilhão e cem milhões Na sua conta bancária Ou se você tem Novecentos milhões Oitocentos milhões Eu acho que Chega uma hora Ainda mais O Schumacher Que Ficou exposto A tanta pressão A tanta competição Durante tantos anos Você acaba Absorvendo aquilo lá Dentro do seu sistema E eu acho que No momento que ele parou Ele Ele Tentou Ficou sem saber o que fazer Exatamente Mas Ele tentou uma carreira De moto Ele viu que Não ia dar certo E daí Sinceramente Ele tava com aquela Puguinha Atrás da orelha Ele falou Quer saber Eu vou voltar A correr de Fórmula 1 E eu acho que mesmo Com a minha idade avançada Eu consigo dar um coro Na molecada Mas a grande sorte dele Foi ele não ter aceito O convite no Montezemolo Que que é isso? Naquele momento em que O presidente da Ferrari Que que é isso? Putz Naquele momento em que a Ferrari Precisava de alguém Para substituir o Massa Porque se ele tivesse aceito Ele ia ser um fiasco colossal Então, mas Esse negócio aí Por exemplo O piloto Ele se aposenta Muito cedo Não é? Você Você corre Sei lá Dos Dos vinte e três Até os Trinta e quatro Então É mais ou menos Como um jogador É mais ou menos Que um jogador de futebol Você Cris Você sentiu isso Quando você parou de correr Faltou aquela adrenalina Na hora da corrida Reflexo Vou ter que correr amanhã E tal E não sei o que Como é que você fez Para superar esse Essa emoção Que o piloto deve ter E deve ser um negócio Muito forte Buscando outras emoções Eu acho que A gente sempre consegue Repor aquilo que a gente fez No passado No caso Isso que você está comentando Para quem correu de Fórmula 1 Eu corri de Fórmula 1 De Fórmula Indy Então Eu Hoje em dia Sempre estando em contato Com o esporte Eu Eu sou um apaixonado Por esporte E Eu procuro sempre Manter uma vida bem ativa É óbvio que Eu ainda guio Hoje em dia Guio profissionalmente Porém Não é com a mesma intensidade Daquilo que eu já fiz No meu passado Quando eu corri De Fórmula 1 De Fórmula Indy Por exemplo O Magic Johnson Ele ficou viciado Em cassino Ele parou O cara vai no cassino Cassino e mulheres Que também não é uma coisa ruim É bom É bom Trocar uma corrida Por cassino e mulheres Roleta A gente está perdendo Cassino achou bobagem Você não perdeu Se você Se você estudar um pouquinho O cálculo de prova de dados Você vê que a tua chance De ganhar Frente a banca É extremamente reduzida Mas é open bar Com mulheres Com mulheres ganham sempre Mas é open bar Não é Vitor que você vai perder sempre Porque assim você perde sempre Vamos ouvir a voz da experiência Exatamente Já jogou muito Atividade Exatamente Muito bem Eu tenho uma pergunta pro Tel Pois não Aliás eu queria só salientar Belíssima jaqueta de cor Igual do Elton Luiz Muito chique Muito obrigado O que eu queria saber é o seguinte O que você acha mais difícil Narrar a Fórmula 1 Onde você pode Torcer pros pilotos brasileiros Ou narrar futebol Que você tem que ser Você não pode falar do time Você não pode falar do jogador Aliás o Galvão Bueno Falou que é flamenguista Recentemente O que você considera mais difícil Eu torço pro Goiás Estou de cabeça Inchada hoje A Fórmula 1 Fórmula Índia É muito mais difícil Porque No futebol Você pode Jogar lá numa fria Olha vai narrar Sei lá Venezuela e Bolívia Você pega os nomes ali Segue a bola Você dá um jeito Se sai bem Agora na Fórmula 1 Você tem que entender O que aconteceu antes Por que que esse cara Que era favorito Tá largando em décimo Se ele pode aparecer na corrida E as vezes você tá Com uma imagem Dos primeiros E essa imagem é trocada Pro final do pelotão Então o que que tá acontecendo aí Então eu acho que Automobilismo É Tem mais Variantes Durante a corrida Do que o futebol O futebol Se você tá numa roubada total Segue a bola Que você se dá bem Então Você tem que ter as informações Você tem que ter muito mais informação Daquele final de semana E o público é bem exigente O público que gosta Sabe muito Então você precisa Mas pra você ficar fácil Você dá um miguel e fala Carçuga Que que você acha Ele pode Ele passa a bola Carçuga e Felipe Mota Ajuda pra caramba Mas é muito mais divertido Eu acho Que você trabalhar em Fórmula 1 Eu trabalho também em futebol Porque é claro Vivendo no Brasil Você não poderia Deixar de falar de futebol E ver de futebol Mas o que me apaixona Por exemplo Na Fórmula 1 É a sua tecnologia Você vê durante a corrida O tempo de volta De cada piloto Dividido naquelas três setores Você daquilo Tira uma série De deduções Você sabe Quem tá mais rápido Por que Se o pneu tá começando A acabar ou não Enfim Se você tem Uma certa base tecnológica E eu acredito Que os dez por cento Dos ouvintes Realmente tem É muito mais agradável Além do que Você saber Que você tem Uma responsabilidade Que você não pode Falar bobagem Se você falar bobagem Tem sempre uma porção De gente que vai dizer Pô, mas você é imbecil E tem gente que fala Então, mas é bom Ter um piloto Na equipe, né? É essencial Ele te dá a ideia Daquilo que ocorre lá dentro E entende todos os rádios Das equipes Ninguém entende É, esse negócio de rádio É muito legal Porque o Christian Ficou vindo e falando Olha, falou isso Falou aquilo que tem rádio Que é código Só ele entende O cara que tá ali É que vai entender É, mas tem rádio Que às vezes nem eu Nem eu entendo Só que A gente não inventa rádio E quero deixar bem claro Jornalismo é com a Jovem Pan A gente relata fatos É, o Brutel ainda Você falou de Na high sport E quando você tá Sei lá, na Olimpíada E vem aqui Sei lá, badminton O negócio você não sabe O que que você faz Não, teve Teve nos Jogos Pan-Americanos do Rio Que me colocaram assim Me chamaram à noite Pra narrar É, hipismo Putz E eu não sabia nada E aí eu falei Vamos embora, né Fica olhando no computador Apanha, perde Aí eu cheguei pro chefe E falei Ô, tem o Eduardo Vaz aí Que faz isso a vida inteira Cara, coloca ele Porque é melhor pra emissora Agora teve uma outra Na Olimpíada de 96 Pelo SBT Eu fui narrar Natação Nada de costas E aí os caras Tavam lá em cima No pódio, né E tal Vamos lá pra largada No bloco, né É, lá no bloco Lá em cima Aí vamos lá pra largada Aí os caras Pularam na piscina Começou Não, né Eles pulam Queimaram Queimaram Então é complicado Eu acho uma sacanagem Desculpe a palavra Pois é É uma tremenda sacanagem Você ser escalado Para fazer alguma coisa Que você não entende Sabe Primeiro É que você se expõe Porque quem tem escalão Não vai falar no microfone Então quem vai fazer o papel de idiota Exatamente E segundo Eu acho que deveria haver especialista Para cada coisa Igual nos Estados Unidos Aqui o cara tem que saber de tudo, né Se você vai Sei lá Comentar Polo aquático E você vê de um certo momento Que sai um jogador da piscina Você tem que saber Que tem aquela É uma suspensão temporária Que depois o cara volta Se você tem tempo Para se preparar Tudo bem É Eu já fiz Antigamente Vale tudo no SBT também, né Eu fui pegar aula Me amizaram dez dias antes Eu fui pegar aula Fiquei três dias Pegando aula Para pelo menos Dar uma enganada Agora quando avisa Em cima da hora É o prejuízo mesmo Inventa uns golpes O Armin Locke É o Galvão Gladiadores, amigo Gladiadores do terceiro milênio Eu sim, galera O Galvão Se você botar jogo de xadrez Ele narra Lá vem a rainha, amigo Eu queria saber Vem com o cavalo do L Agora dia vinte e sete Ele tem as quinhentas milhas Indianápolis Dia vinte e sete Na band e tal Vai ser o maior desafio Para o Rubinho Essa prova Essa prova é o capeta Eu acho que já O oval é complicado E a gente está vendo Pelos treinos Que não está andando muito bem E eu acho que ele não Em situação normal Ele não vai estar Entre os primeiros Por melhor que faça Um bom trabalho Ele nunca teve Entre os primeiros Mas eu acho Que é o maior desafio O Christian Que está aí Que na primeira Na primeira você foi Segundo, né Christian A primeira quinhentas milhas Já foi segundo Então pode falar melhor Mas em Indianápolis O bicho pega Aí o bicho pega Então isso que eu queria saber Porque a gente fala O seguinte A gente está comentando aqui Que a Fórmula 1 Já não tem mais audiência Que tinha na época Do Emerson Na época do Piquet Do Senna Que se acordava de manhã E ficava orgulhoso Falar, pô, os brasileiros Não tem no Brasil É, não tem no Brasil No Brasil A Alemanha, por exemplo Está subindo Claro Na Espanha Agora os caras devem estar loucos Lá vendo a louca Sim, sim No Brasil Sim E porque eles dizem o seguinte O brasileiro não gosta do esporte O brasileiro gosta do Palavras Palavras de Emerson Futebol Do Emerson Futebol O Emerson Quando ele foi pra Fórmula Indy Eu acho que a Fórmula Indy Passou a ser transmitida aqui no Brasil Foi Porque o Emerson foi pra lá Perfeito E ele foi campeão Da Fórmula Indy Ganhou Muitos Indianápolis Ganhou o título Isso Só que agora a gente tem piloto Brasileiro na Fórmula Indy Ganhando também Que é o É Tony E o Tony já foi campeão Tony e tal Por que que hoje em dia E não tem Esse glamour A pegada da Fórmula 1 A pegada da Fórmula 1 Eu vou dizer pra você Emerson Eu já vivi As dois lados Eu vivi da época do SBT Que foi a época de maior audiência Em 96 O grande prêmio do Brasil No Rio de Janeiro A gente deu 23 pontos De média Com a vitória do André Ribeiro Não dava no domingo Menos de 11 pontos Foi a primeira vez Que o Silvio Santos Abriu o domingo dele Pro esporte E o SBT só fazia isso Então o SBT Toda corrida Transmitia A Fórmula Indy Ela bate com o futebol Então nem toda corrida A gente transmite A Fórmula Indy Ainda tem uma visão americana Pra caramba Você tá lá narrando uma corrida Entra um repórter Na TV americana Eles vão pro break Aí vai pro helicóptero Não é uma transmissão internacional A Fórmula Indy E se pensa muito Nos Estados Unidos Isso sempre foi um trabalho Complicadíssimo E nesse momento A gente tá numa emissora Que é a Band Que tem o futebol E não dá pra gente comparar O que se ganha no futebol Nem a audiência do futebol Com a Fórmula Indy Então muitas corridas São passadas em compacto E outra coisa Vamos falar sério O ano passado Não tivemos nenhuma vitória brasileira Os pilotos brasileiros Apesar de terem vivido O Hélio ganhou já Indianápolis várias vezes O Tony foi campeão Mas não é a mesma coisa Do auge Que o Christian participou De 93, 94, 95, 96 Que a gente tinha A cada duas, três corridas Um brasileiro ganhando E era outro nível Mesmo que depois Traz aquela divisão também E aí quando dividiu Acabou Esse também com outro ponto Virou Fórmula Mundial Indicar Fórmula Mundial Um nome horroroso Que foi criado Diga-se passagem pelo Emerson Então complicou Eu vou tocar mais uma música aqui Certo, Boletar? Pois não Daqui a pouco a gente volta Com as perguntas de Twitter Sim, senhor Arroba Programa Pânico Daqui a pouco a gente volta Com a equipe Jovem Pan Na Fórmula 1 Já já tem mais Vamos de volta aqui na Jovem Pan Hoje o Pânico Recebendo aqui Uma equipe que conhece Muito pouco de automobilismo A equipe Jovem Pan Que vai estar transmitindo A Fórmula 1 Já está transmitindo E não se esqueça Que o GP mais charmoso Como diz Galvão Bueno Que é o GP de Mônaco É na próxima semana Domingo dia 27 Domingo dia 27 Às nove da manhã Você pode acompanhar Aqui Em Mônaco Em Mônaco e em Mônaco É uma tradição Geralmente bate Que legal E é o dia que O Mônaco começa já na quinta-feira Com o primeiro dia de treino Quinta-feira É eles fazem um dia antes Pra poder utilizar melhor Ter um dia a mais É de promoção Badalação Mas ô Carlos É verdade Eu li uma vez Não sei se Dizem que Mônaco Tipo Não tem mais condição De ter corrida Com a tecnologia Dos carros Eles fazem Que é o GP que mais rende Mais dá dinheiro É uma coisa tradicional Inclusive eu costumo Brincar muitas vezes Dendo que se você tiver Uns 500 milhões de dólares Ou um bilhão Pra jogar fora Você faz a Fórmula 1 E vira poeira Entendi E lá Lá é relacionamento Porque os grandes patrocinadores Das equipes Da própria Fórmula 1 Você vai lá E tem festa E arte Então é uma questão De relacionamento Não O Carçubi Não O Carçubi O Carçubi italiano Não tá no nosso nível É um conquistador italiano Não, não Eu sei Mas você é um cara Galanteador Não, não é galanteador Você é um cara elegante Elegante Você é um cara Que sabe das coisas Eu queria saber o seguinte Hoje em dia As mulheres da Fórmula 1 Antigamente era melhor O nível Assim Das festas Era diferente Era melhor Era melhor Não, não diria Eu não sou Daquele saudorista Dizendo que o passado Era sempre melhor Em muitos casos Era pior Veja você Por exemplo Aqui no Brasil mesmo Na década de 60 Pra você telefonar Pro Rio Era um desastre Hoje eu sei Com o teu celular Você fala Então Isso de dizer Era diferente Era uma coisa Mais familiar Uma coisa em que Você podia brincar Às vezes Tinha Claro Essas mulheres Que aparecem assim De vez em quando Para aproveitar Boa mestre Pra conversar Hoje tem muito mais Hoje tem muito mais Mas a qualidade É bem menos Pior Não, não A qualidade É do relacionamento Humano Que eu digo Relacionamento Com o piloto Relacionamento Com os outros Enfim Tudo é mais difícil As mulheres E você vai entrar No lugar Chega o Príncipe Albert Então a polícia Já fecha o elevador Você não pode subir No elevador Tem que esperar Que ele suba Como se ele fosse Uma pessoa diferente De você Não tinha essa frescura Antes É É brincadeira Sim É brincadeira De você Eu me lembro uma vez Na Suíça Isso ainda Na década de 50 E ainda tinha Grande Prêmio na Suíça Que depois foi proibido Então os pilotos Estavam no hotel E nós estávamos No mesmo hotel E era aqueles hotéis Um pouco mais antigos Em que ao lado da porta Tem uma portinhola Pequena Onde do lado de dentro Você põe o sapato Os caras engraxam E depois põe de novo Dois pilotos Não vou dizer o nome Durante a noite Foram lá E trocaram todos os sapatos Além de tirar O laço Do sapato Então hoje Seria impossível Deixa eu perguntar então Pro Felipe Felipe Por exemplo Eu quero ir num GP Pra ver a mulherada Na bola Lógico Do guarda-chuva É Guarda-chuva Aquela Qual é o GP Hoje em dia Que é o melhor Que você vê mulheres Mais bonitas Você fala Pô esse é o ambiente Mais legal Aquele que você pode Viajar de Suíça Porque daí você vai De primeira classe Entendi É Não A Mônaco é forte É muito forte E Hungria É um GP Que os pilotos Geralmente não levam As esposas Marca aí bola Hungria A Austrália Porque a Hungria Mas aí a Hungria Não é nem só o GP É a cidade inteira E Montreal É uma cidade Que para Pra viver festa Fecha a rua Então Montreal E o Budapest São boas dicas Fórmula 1 Fórmula 1 Na verdade É pra isso É o que você Tá pensando Não é isso Carçul Não é isso Carçul Você sabe O que acontece Você sabe O que acontece Também faz parte Essa festa Lógico É uma profissão Como qualquer outra Claro Você pegar um GP ruim Qual é o pior GP Qual o lugar Que é mais chato São Paulo Marquina é chato E Bahrein é chato São dois GP Esses aí Acho que não devia existir Não tem graça nenhuma Coreia é o pior Coreia fica 3 4 horas de Seul Sabe Tá no fim do mundo E ainda é longe Da capital do fim do mundo Sabe É complicadíssimo Só que pra quem gosta de festa Ainda mais ocidentais É legal Porque as coreanas São chegadas nos ocidentais Mas você que precisa De um furo jornalista Você vai na CV Sem maldade Eu sou bem tiozão É tranquilo Não pode ir lá na festa O cara já tá mais bebaço Ele pode Não, é que vocês Que trabalham em rádio Sabem Uma noite mal dormida A gente não fica com a voz boa Então é Bela desculpa Bela desculpa pra sua mulher Aqui meu amigo A gente vai sem falar Eu fui numa festa Do Jason Button Que teve aqui Em São Paulo Que é uma coisa fenomenal Existe um quartinho Que chama Dark Room Que no finalzinho Depois do Open Bar Ele se diverte os pilotos Tem um quarto secreto Dentro da balada É gostoso Mas é totalmente escuro Exatamente Ninguém é de ninguém Pode ver Deus me livre Imagina o que acontece Vamos lá Twitter aí Vamos lá As perguntas aí Que o papo tá bom Aqui nós estamos já Meio que Aqui o João V. Torres Pergunta pra vocês Acabarem de falar Se os pilotos da GP2 Podem chegar na Fórmula 1 O ano que vem Se eles têm alguma chance É o caminho É o normal Agora Quem vai chegar Em que condições Eu não sei se é bem O Felipe Nasser Na minha opinião Chega mas não ano que vem Mas uns três anos Dois, três anos Pra ele chegar E aqui O João pergunta o seguinte Pro Karsug Se você acredita Se a FIA Não tivesse proibido O sistema de freio da Lotus A equipe estaria Numa posição melhor Não sei se proibiram Enfim Acho que ele quer dizer O difusor Soprado Da Red Bull Claro que estaria melhor Porque eles fizeram O carro O projeto do carro Baseado naquilo Os outros tiveram Que correr atrás E arrumar Então a diferença De você Fazer um terno Sob medida E os outros Comprarem já pronto Depois ter que arrumar Muito bem E aqui Por que o Felipe Massa Não consegue um desempenho Igual do Fernando Alonso Fábio quer saber Braço Eu respondo Ele é ruim Capacidade O Alonso é o fora de sério Sério então Já olha Exatamente O que mais Boletar Vamos lá Por que os pilotos O Glauber pergunta Por que os pilotos brasileiros São desfavorecidos Nas equipes É falta de personalidade Não é verdade Nenhuma equipe Tem interesse Em desfavorecer Propositalmente Um piloto Se você contrata Dois funcionários Você quer que os dois Vendam o máximo Inclusive porque Isso é importante Ressaltar Uma parte da divisão Do lucro De fim de ano Que todas as equipes Tem Vem da classificação Da taxa dos construtores Então o primeiro Recebe o X O outro recebe Um pouco menos Um pouco menos Então o interesse Se os dois fizerem ponto Melhor O interesse é de todos Eu não vou contratar Um funcionário E depois impedir Por exemplo Que ele beba Durante a transmissão Seria burrice A única coisa Que acontece nesse caso É não um desfavorecimento Porém Um favorecimento No final do ano Quando só um dos dois pilotos Da equipe Tem mais chance Em condição De ganhar Exatamente Isso poderia ser A favor Exatamente A favor ou contra Do brasileiro Então por exemplo Se tem um piloto italiano bom Aqui não tem né Um piloto italiano bom Na Ferrari E tem um piloto Sei lá Venezuelano Não é lógico Que eles vão dar Força Pro italiano Pro italiano Não depende É que nem o O balestre lá Lembra O Prost Se ele não tiver A chance De ganhar o campeonato E o outro tiver Ele vai ser o segundo piloto E vai ter que ajudar Sim Mas no começo O cara dá mais moral Pro outro Pode ser Não é Mas isso que você acabou De comentar Até uma ótima pergunta Pro Carçugo Eu acho que Esse status De primeiro piloto E segundo piloto Era mais algo Que existia Na década de 60 70 Até Anos 80 Mas hoje em dia Sinceramente Se ganha na pista E no cronômetro Exatamente Se ganha na pista No cronômetro Eu não vejo Ou pelo menos Eu não escuto Muito mais Isso aí O cara dá uma limpadinha No gicle É A sopra O cara dá uma sopra Eu vou dar uma soprazinha Pra desentupir Lógico Tem isso sim Não tem Carçugo Ei porra Você pode ter Digamos Um ambiente mais cordial Mais amigo Dos mecânicos Mas no fim Todo mundo trabalha Esse exemplo é bom Porque eu fui pra Barcelona No mesmo voo Do staff do Felipe Nasser Que compete na GP2 E o companheiro dele É quem tá liderando o campeonato Tem 5 anos de GP2 O brasileiro tem ano 1º Então o time trata o italiano melhor Porque tem 5 anos e tal E é a mesma equipe de mecânicos Que faz o pitstop Com o italiano não erraram Nem uma vez no ano Com o Nasser já erraram umas 3 Então assim Não é que ele é desfavorecido Mas o cara quando vai ser o pitstop do outro Os caras tão com o olho vidrado Vem o cara Com o outro dá uma Aquela Lá vem o novato Sabe Tem um relaxamento meio natural Mas não é que ferram de propósito Muito bem Aqui o Vagueto Que é uma pergunta pro Tel Sobre a Fórmula Truck Ele quer saber se você está na posição No campeonato do Elton Sirino Do Felipe Giafone E do Robert Valdar Que chato O primeiro é o Beto Monteiro O segundo agora Posso te enganar Mas se não me engano é o Elton Sirino O terceiro é o Felipe Giafone O Robert Valdar O Robert Valdar Tá bem mais atrás A Débora também tá bem mais atrás O cara quer saber de Fórmula Truck Quer saber de Fórmula Truck Ai é um bom lixo isso daí Não é o Daniel Não é não Cuida de caminhão Você tá brincando É a categoria mais popular Da América do Sul Leva mais de 50 mil pessoas É legal Mas a América do Sul Não é base pra nada O mundo não quer Você vive aonde? Porque a Europa Que é a Fórmula U Você vive aonde? Eu vou falar pra você Tem Fórmula U na Argentina? Não Não tem Tem na Colônia Não tem Não tem Deixa eu te falar A Fórmula Truck É o negócio mais legal É bem legal Porque os caras andam Aquele negócio A 200 por hora A caminhão não é feita pra correr Por isso que é legal Então por isso que é legal Pessoas morrem É muito louco Não ninguém corre É muito louco aquilo lá Não é? É bem interessante Bem mais próximo Do que um carro de corrida Do que as pessoas imaginam As pessoas visualizam Um Fórmula Truck Como um bicho De 4 metros Mas é? De altura E não é Um caminhão de Fórmula Truck Hoje em dia É um carro Que tomou fermento É um carro Um pouquinho maior Mas a gente tem que lembrar Quando você sai de curva Você tem 1.400 cavalos Mais ou menos Se empurrando Tudo bem São 4.500 toneladas Mais Quilos 4.500 quilos Desculpa 4.500 quilos Mas são 1.400 cavalos É cavalo pra caramba A hora que você acelera É deve ser muito legal Deixa eu terminar aqui Vou fazer uma pergunta Pro Carçug Pro mestre Que eu estava pensando E o Carçug Não só entende De automobilismo De Fórmula 1 Mas ele é um cara Que conhece muito De automóvel Automóvel De passeio Ou esses carros Sim Carçug Você acha Que a gente estava Acompanhando agora Essas últimas medidas Que o Brasil Não quer mais importar Automóvel Pra manter aqui As nossas fábricas As nossas montadoras Aqui E se ficou assim No ar Um negócio que Pô O Brasil Hoje já é um país Muito importante Você estava comentando Os dados Da Fiat Que é o dinheiro O grosso do dinheiro Da Fiat Italiana Sai do Brasil Você com a sua Com o seu conhecimento Você acha que o Brasil Um dia poderá ter Uma montadora 100% nacional Brasileira? Não Nunca Acho que não Porque É um investimento Muito caro E você teria que Lutar Contra Multinacionais Que em parte São Nas filiais Já são brasileiras Que estão implantadas aqui Então você veja Que lutar Contra Uma Volkswagen Contra uma General Motors Contra uma Fiat Contra uma Ford E esses newcomers Que também estão com força Renault Peugeot Citroën E todos os japoneses Os coreanos Então é muito difícil Então é muito difícil Eu não vejo Inclusive eu não vejo Qual seria a razão De termos Uma indústria Exclusivamente brasileira Qual é a vantagem? Não sei O Gurgel tentou O Gurgel tentou Mas não teve apoio Não teve o dinheiro do governo Não teve apoio Não, mas tem as indianas lá Stata Como é que chama? Chana Tata Motors Tata Motors comprou lá Os inglês Comprou lá de roubo Não fala mal assim De nós aqui Dos BRICS O Brasil vai ser o único BRICS Que não vai ter uma Porque o brasileiro gosta de automóvel Sim, mas eu não vejo A vantagem De você investir Tem tantos outros setores No Brasil Em que você pode investir Com perspectivas de lucro Muito mais rápido A médio prazo E não a longo prazo Como seria isso? Porque uma empresa Uma fábrica de automóveis Além do produto em si Pode ser igual pra todos Hoje em dia não temos Mais carro ruim Aquele negócio do Dauphine Que diz que Desmanchava sem bater Com o leque glória Hoje não tem Todos os carros são bons Mas você tem A imagem da marca E é uma coisa Que você constrói Década após década Por exemplo Uma marca chinesa Que vem aqui Que ninguém conhece Pode aparecer Com o mesmo nível De qualidade Das melhores alemãs Mas não tem credibilidade Daqui a 50 anos Talvez Se continue fazendo Você acha que é o nome O nome que vale? O nome vende Eu me lembro sempre E apenas pra fazer Um paralelo Em 1984 Eu tava no Salão de Geneve E fomos ver Nos dias pra imprensa Que é antes de que O público possa entrar Toda distância E eu perguntei Por curiosidade Assim pra ter uma relação Quanto custava o carro Então em todo tinha Sei lá Cem mil Duzentos mil Chegou no No Rolls E eu não tinha Preço nenhum Só tinha o cara Eu falei Será que esqueceram? E eu chamei o cara Falei Escuta Mas por que Que eu não tenho o preço? Ele fez um sorriso Como se eu fosse um imbecil E falou Olha Quem compra um Rolls Não pergunte o preço Dá um cheque De cinquenta mil libras Para fazer A reserva Depois quando o carro Estiver pronto Ele paga O Emílio Eu pedi ajuda A os universitários O Sirino é terceiro O Japone é o quarto O quinto é o Roberval Muito boa Olha queria agradecer muito A presença de vocês Sempre muito bacana Muito bom Muito bom Outro nível Olha vamos convidar todo mundo Para acompanhar a Fórmula 1 Aqui no FM em São Paulo Na Jovem Pan Na Rede Jovem Pan Inclusive uma novidade A gente está Que nem tem nos intervalos O Chuchu Beleza A gente está com um quadro De Fórmula 1 No FM Que a Caçula de Pneus Abraçou É parceira a temporada inteira Até o fim do ano Então um grande abraço ao Beto E estamos juntos Nos intervalos também Beleza Caçugui obrigado 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 Mota Muito obrigado Crícia E Théo Valeu mesmo Sucesso Se quiser vender a rádio lá Fala com o Bola Que o Bola está Eu estou comprando Goiânia FM Goiânia FM Goiânia é chique no último Obrigado gente Sucesso para você Valeu Obrigado Com o falecimento De Dana Summer Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Faleceu Lembra? Pô Você é clássico Você é chique É que é difícil cantar Você canta em homenagem a ela? Eu? Muito triste Mas depois anima Então canta em homenagem Vai 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 Liminha Canta É Triste Muito triste Então falando o seguinte Segundo a família dela Ela teria contraído o câncer Depois dos atentados de 11 de setembro O negócio dos atentados de 11 de setembro As partículas tóxicas Ah que triste Fontes confirmaram que a cantora Ela acreditava nisso Tô zoando não que a mulher morreu agora Tô zoando não que a mulher morreu agora Tô zoando A mãe ainda tem esse music Que linda Eu sei Nossa como você canta mal Juro por Deus Você é bicha Muito bem Vamos embora então Vamos embora Amanhã estaremos de volta aqui na programação da Jogues Mas já terminou Terminou E eles não desistem Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo